Meu nome é Lucinéia, sou mãe do Christopher e ele é portador de microcefalia. Quando eu descobri que o médico veio me falar, eu não me assustei, então eu simplesmente disse se tem tratamento, vamos tratar e se Deus quiser ele vai ficar bom. Ter uma criança com microcefalia, para mim não foi dificuldade nenhuma, até porque eu estudei, eu pesquisei, é bom a gente entender para poder lidar, mas o básico é tratá-lo igual, porque ele tem capacidade de aprender tudo, um pouco mais devagar, mas para mim não tive problema nenhum. O Christopher faz T.O., ele faz terapia ocupacional, passa por psicóloga, ele toma medicamento, porque por conta dele ser muito agitado e para ele ter uma concentração na escola. O Christopher, ele precisa de atenção um pouco maior, mas ele toma banho só, ele come só, se ele quer comer alguma coisa na geladeira ele se vira, ele sente fome, ele sabe onde estão as coisas. Eu estou tentando, estou tentando educá-lo para que ele saiba se virar sozinho, então tudo que eu faço é pensando no futuro dele, porque pode ser que ele precise e pode ser que não. O Christopher é uma criança amorosa, gentil, prestativa, ele gosta muito de estar ajudando, ele é uma criança que gosta de fazer amigos, ele é extrovertido, ele é muito, muito, muito educado. Eu costumo falar que ele é um lorde, porque ele é de uma gentileza dele, assim, que nasceu com ele, essa gentileza, mas ele tem os cinco minutos dele também. Mesmo o Christopher tendo microcefalia, o nosso futuro vai ser, eu imagino e eu tento fazer para que seja muito bom e muito feliz, porque a microcefalia não atrapalha ele em nada, não está atrapalhando até hoje, com anos e anos, em nada. Para os pais que vão ter, ou já tiveram, acabaram de ter uma criança com microcefalia, a base de tudo é o amor, o carinho e dedicação, porque se a gente não tiver esses três, a gente não consegue cuidar de uma criança assim, então eu acho que o amor é a base de tudo. Obrigado. 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 Obrigado.